Olá pessoal, eu estou aqui hoje nessa manhã nublada para mostrar para vocês um projeto que eu participei no início do processo, que é o Pedra Branca. Esse projeto, ele é fantástico e ele é muito emblemático. Foi um dos primeiros projetos a falar de sustentabilidade. Olha, isso há muito tempo atrás. E isso daqui, gente, não era nada. Era uma chácara de final de semana, uma fazenda, na verdade, de final de semana, próximo a Florianópolis. E depois, os filhos do proprietário, o Valério da Porto Belo, sonhou com uma nova cidade. E esse sonho, ele acreditou e acreditou tanto que isso virou realidade. É uma coisa linda essa história. O Valério, então, na época, imaginou esses prédios em torno de uma praça. E aí ele começou a viajar, conheceu vários urbanistas, contratou o pessoal da DPZ, muito preocupado com o novo urbanismo, com essa história de deixar as cidades para as pessoas novamente. Lembra, o novo urbanismo, ele resgata essa questão das pessoas na cidade. Ele se baseia um pouco nas cidades da Idade Média, onde não existiam veículos, tal. Mas ele traz toda a tecnologia, toda a técnica moderna e constrói, né? E pensa de uma forma completamente diferente. E a DPZ tem uma forma de trabalhar muito interessante, que é através de charretes. O que são charretes? São encontros onde ela traz algumas noções, ela dá algumas diretrizes e faz em conjunto com os arquitetos, projetos, paisagistas e, usando a expertise de cada um desses profissionais, constrói um projeto a partir dessa soma de experiências. A DPZ usa, então, a experiência de todo mundo para criar um projeto que é de uma autoria coletiva. E essas charretes é a união de todo mundo no mesmo espaço, cada um fazendo ali o seu trabalho e, a cada momento, fazendo reuniões que eles chamam de varais, cada um colocando na parede as suas ideias, discutindo, reavaliando, trazendo, então, o melhor de todo mundo em prol de um projeto, em prol de um sucesso, de uma solução que possa ser boa para todo mundo. É muito interessante esse processo, porque todo mundo participa. Aqui nós temos o Masterplan Geral da Pedra Branca, mas nós vamos falar especificamente desse pedacinho vermelho, aí mais à direita, e aqui aparece, então, uma ampliação dessa implantação. Vocês notem que no coração nós temos uma centralidade, nós temos uma praça central que é o respiro de tudo isso. Notem que as ruas foram desenhadas de uma forma, que elas não são retas, tendo nada como fundo. Elas têm sempre um ponto focal, que, na verdade, é a praça central. Existe também uma hierarquia de ruas. Além das normais, nós temos ruas compartilhadas, ruas de pedestres e prédios em fita. A ideia dos prédios em fitas é interessante, porque se consegue ter uma alta densidade com uma altura relativamente baixa. E esses prédios em fita fazem pátios centrais, onde exatamente serão áreas de lazer para esses empreendimentos. Aqui aparece um desenho com os potenciais de uso de cada local. Então, áreas mais comerciais, que são as mais escuras, áreas mais residenciais, que são as beges. Vamos falar agora do primeiro projeto que a gente fez para essa praça central. O centro de tudo seria um tótem de uma pedra clara, em homenagem à pedra branca. E no perímetro existiriam palmeiras, para dar um aspecto inicial já formado, e também arborizações, para a gente ter sombra. Nesse desenho, essas flechas vermelhas significam os pontos focais das ruas. Na avenida principal, a gente vê diretamente esse tótem branco, como referência de fundo, e nas outras você chega e depois descobre o vazio da praça. A gente pensou que tudo deveria ter o mesmo piso, de preferência um piso permeável, e a separação do leito carroçável e das calçadas da praça, seriam através de bollards, para o carro não invadir o lugar do pedestre. A nossa intenção é iniciar a fazer tudo com piso permeável, aliás, nós havíamos trazido há pouco tempo esse material para o Brasil, e nós tínhamos já utilizado, como aparece na fotografia inferior à esquerda, na casa cor de 2006. Nessa imagem aparece o tótem com a pedra clara, nós tínhamos também uma fonte seca, para que houvesse o elemento água no coração da praça, mas num dia de mais gente, a gente deixaria a praça completamente seca, para que a população pudesse utilizar. No fundo, a ideia era fazer um pergolado, que vocês vão ver logo a seguir. Então, aqui aparece o slide da fonte seca, que é exatamente essa brincadeira. Os jatos saem de grelhas, e essa água é armazenada embaixo, em caixas enterradas. Nesse ponto assinalado com o retângulo vermelho, nós teríamos o pergolado, ladeado por pau-ferros, para melhorar a condição climática. A intenção era fazer uma brincadeira nessa pérgola, que tivesse esse movimento. Nós imaginamos que essa praça poderia atender a diversos grupos de pessoas, desde aquela que estivesse sozinha, quisesse ter ali o seu momento de paz, grupos menores, e até grupos maiores de pessoas. A questão cultural aqui era trazida através de simulacros de inscrições rupestres. A gente sabe que nessa região, nós temos vários locais com inscrições. Talvez a mais famosa seja aquela do Costão do Santinho. E a intenção era reproduzir, no centro de cada um dos quadrados da grelha, uma inscrição, colocando a localização dela. Nessa revista da Pedra Branca, editada logo após esses primeiros projetos, e aqui estão os escritórios de arquitetura, que eu mostrei já inicialmente, aqui também aparece o nosso projeto. numa edição, num desenho, que a pedra era completamente diferente, mas já mostrando a fonte seca. A intenção também era ligar a Praça Central a um parque que acontece na lateral. Nesse parque, obviamente, a gente não propunha nenhum elemento construído, mas sim darmos condições para que várias faixas etárias pudessem utilizar esse espaço, desde morrotes, que seriam transformados em playgrounds, pistas de caminhadas em pedrisco, para as pessoas fazerem seu cooper, levar o cachorro passear, enfim, fazer uma conexão efetiva entre o parque e a Praça Central. E essas linhas vermelhas mostram, então, a visualização da Pedra Branca. O interessante é que essas ruas foram traçadas, olhando-se a paisagem de uma forma integral. O urbanismo aqui se preocupou em não apenas visualizar a Pedra Branca que fica na montanha ao fundo, mas também enquadrá-la, emoldurá-la, para que a gente tivesse uma valorização dessa visual. Para as calçadas, a gente imaginou que elas pudessem ser conceituadas de várias formas. Por exemplo, calçadas verdes com árvores que florescessem em diversas épocas do ano, calçadas ecológicas, utilizando, então, o piso permeável para a hidratação do solo, calçadas culturais, trazendo reproduções de artistas para serem utilizados nos tapumes, nas telas de proteção dos prédios, calçadas técnicas, já com previsão, com tubulação seca, para futuras fiações que a gente nem imaginava que pudessem acontecer. Imaginamos calçadas mobiliadas, com bancos, lixeiras, bebedouros, e, finalmente, calçadas acessíveis para todo mundo, para cadeirantes, para pessoas com patins, bicicletas de criança, utilização de piso tátil, pisos antiderrapantes, mas que não tivesse trepidações para carrinhos de criança, para cadeirantes, etc. Aqui mostramos imagens da época de como ficaria esse bairro no futuro. Aqui vocês estão vendo imagens dessa rua compartilhada, vocês notam que todo o piso está no mesmo nível, separado apenas por esses bollards, e como é bonito, como é gostoso a ambientação desse processo. Aqui, a equipe do Guel, que é aquele arquiteto que escreveu o livro A Cidade para as Pessoas, trabalhou depois da DPZ, depois desse trabalho que eu acabei de falar para vocês, e a Juliana Castro, arquiteta paisagista de Florianópolis, trabalhou com essa equipe. Ao longe, a gente começa a ver a Pedra Branca, que é o ponto focal, e essa versão da praça que vocês estão vendo agora não é projeto meu, e sim da Juliana Castro, que continuou desenvolvendo esse projeto. Numa imagem geral, vocês veem que a solução dada foi esse espelho d'água perene, que é uma solução inteligente, é muito mais econômica do que a fonte seca, e ao invés do pergolado, ela propôs esse grande deck com níveis diferenciados, para as pessoas poderem sentar, é uma espécie de uma arquibancada também, um local, um ponto de encontro. Para mim, o interessante, não é só o resultado final, e sim o processo do projeto, onde a gente aprende muito, a gente troca experiência com profissionais também já experientes, e isso é muito rico, isso nos ajuda a crescer na nossa carreira, no nosso dia a dia. Enfim, eu acredito que o resultado final é uma síntese, é uma depuração de todas essas ideias, para se chegar aí numa solução que seja boa para todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e deixo aqui um grande abraço para todo mundo.